Opa! E aí, de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar como aplicar sobreposições no Photoshop. Eu utilizo as sobreposições para dar um toque a mais na minha foto. Dá um refinamento, dá um detalhe que muitas vezes não tem na foto do meu concorrente. Então se você quer fazer um efeito diferenciado na sua foto, assiste esse vídeo até o final. Já estou aqui com o Photoshop aberto, essa foto já está editada. E agora nós vamos aplicar uma sobreposição para dar um toque a mais na minha foto e finalizar. Eu tenho uma pasta com várias sobreposições. Para você achar essas sobreposições, basta ir no Google, buscar como overlay, que vai ter várias sobreposições com fundo preto. Importante que ele esteja com fundo totalmente preto, tá? Eu vou pegar uma, vou arrastar aqui para o Photoshop. Joguei em cima da minha imagem. Aqui eu posso ajustar o tamanho, posso ajustar a rotação. Quando eu ajustar, eu aperto o Enter. E aqui no modo de composição, eu vou mudar de normal para divisão. Quando eu mudei para divisão, o Photoshop ignorou tudo que era preto. Tudo que era preto da minha imagem sumiu. E deixou só esses efeitos de desfoque. Só que ele está pegando em algumas áreas onde eu não quero. Aqui no rosto da modelo, na mão da modelo. E eu não quero o efeito nessas áreas. Então, eu vou selecionar a minha sobreposição. Vou vir aqui em máscara e criar uma nova máscara. Agora eu vou selecionar a minha máscara. Vir com o pincel. Aqui na cor de primeiro plano preto. Opacidade 100%. E fluxo eu posso deixar entre 20, 50. Ou até mesmo 100%. Só não deixar o fluxo tão baixo, porque vai demorar muito. Agora é só passar nas áreas onde eu quero retirar o efeito. Não quero aqui o efeito no rosto dela. E também não quero aqui na mão dela. Esse efeito aqui também de azul está muito feio. E eu vou retirar. E aqui eu tenho um antes e um depois. Antes. E depois. E eu vou procurar aqui outro efeito. Esse aqui ficou bacana, mas deixa eu procurar outro. Vamos ver esse aqui. Eu acho que vai ficar bacana. Vou jogar no Photoshop. Joguei a sobreposição aqui no Photoshop. Ajustei o tamanho. Ajustei a rotação. Só apertar Enter. Mudar o modo de composição de normal para divisão. Em inglês é Screen. E aqui eu não preciso mexer mais em nada. Ficou bem bacana. Combinou até mais que o outro. Antes e depois. E aqui está a minha foto original. A minha foto editada. E a minha foto com a sobreposição. Se você quer saber como eu edito as minhas fotos. No final do vídeo eu tenho um recado bem importante. Então assista esse vídeo até o final. Deixa eu selecionar outra foto aqui. Vou pegar essa sobreposição aqui. Vou jogar na minha foto. Ela ficou um pouquinho pequena. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no cantinho. E arrastar. Até preencher toda a minha foto. Preencheu. Só que o seguinte. Vou apertar Enter. E mudar aqui para divisão. O que é que acontece? Deixa eu desativar aqui. Eu sei que a luz está vindo daqui. Da esquerda para a direita. Só que a minha sobreposição. A luz está ao contrário. Está vindo da direita para a esquerda. E não fica tão natural. Então o que é que eu vou fazer? Com a sobreposição selecionada. Eu vou apertar o atalho Ctrl T. Vou apertar com o botão direito. Girar horizontalmente. E agora a luz está vindo do lado certo. Vou apertar Enter. E está aqui o antes e depois. Agora basta eu vir aqui e criar uma máscara. Pegar meu pincel na cor preta. E tirar das regiões onde eu não quero o efeito. Eu posso trabalhar também com opacidade. Aqui está em 100%. Eu posso diminuir. Deixar em 76. Antes e depois. E eu posso brincar com a sobreposição. Eu posso fazer um efeito neve aqui nessa foto. Com a sobreposição selecionada. Eu vou apertar o atalho Ctrl U. Vou tirar toda a saturação. Vou apertar em OK. Vou vir aqui embaixo. Nesse ícone. Clicar e escolher o ajuste matiz e saturação. Onde tem principal. Eu vou mudar para amarelos. Vou tirar toda a saturação. Agora eu vou mudar para os verdes. E também tirar toda a saturação. E está aqui o antes e depois. Antes. Depois. Fiz um efeito como se estivesse nevando na minha foto. Então a sobreposição é muito bacana. Muito interessante para você brincar. E dar um efeito diferenciado nas suas fotos. E aí. Da hora né o efeito. Então se liga. Se você quer aprender mais sobre Photoshop. Se você quer dominar o Photoshop. Então faz o seguinte. O primeiro link aqui da descrição. É o link para você entrar para o meu grupo VIP. Eu vou lançar uma nova turma para o meu treinamento de Photoshop. Que é o Descomplicando Photoshop para Fotógrafos. E só quem estiver dentro do grupo VIP. Vai conseguir uma das vagas. As vagas são extremamente limitadas. Porque eu gosto de dar suporte a todos os alunos. Então se você quer dominar Photoshop. Se você quer ter uma fotografia diferenciada. Faça parte desse grupo. E a gente se vê lá dentro. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.